e aí galera tudo muito ótimo Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo Sexta-feira, 10h05 da manhã, aquela paradinha básica diária que eu coloco 10 dólares de combustível independente de como está o tanque Todos os dias eu coloco 10 dólares de combustível porque eu uso o carro não só para trabalho, também para o meu dia a dia então eu coloco os 10 dólares lá e ele sempre vai tendo esse nível por exemplo, agora ele está quase cheio que eu acabei de colocar 10 dólares faço um pequeno lanche que eu saio de casa sem tomar café tomo minha água, coloco aqui e já fico aguardando a próxima corrida aproveito na hora que eu estou comendo, já respondo alguns comentários do vídeo do dia então, e falo alguma coisa para vocês aqui para começar o vlog hoje vai ter live stream? Vai ter, não sei com quem será, mas vai ter e eu estou recebendo agora mensagem na vanpage, daqui a pouco eu respondo e aí galera, eu queria falar uma coisa para vocês porque muita gente diz assim, DB, você comprou um carro 2009 e outro carro 2005 e eu fiz um vídeo que eu estou gastando dinheiro nesse carro até que ponto vale a pena comprar um carro assim ou financiar eu não quero falar sobre comprar um carro cash ou financiado eu quero falar o porquê eu não financiei um carro quando eu cheguei aqui em Massachusetts em maio de 2015 meus planos eram ficar aqui um ano então não existia um fundamento para mim eu cheguei até a ver uns orçamentos em uma loja de financiamento, de quando é que eu poderia financiar um carro super fácil, posso garantir a vocês não exigiram muitas coisas, agora você se submete aos juros da loja que na época que eles disseram que era 16% mas depois de colocar muitas taxas em cima que você vai dividir pelo valor final você vai calcular, eu calculei, daria 21% de números eu entendo mas levando em meta, eu não estou fazendo aqui para não surgir comentário fulano, vende carro mais barato, ciclano aqui, não é isso eu não estou falando que os juros é altos ou baixos aqui é o porquê eu não financei o carro então, no período de um ano que eu ia ficar aqui, não fazia sentido sentido para mim, eu financiar um carro em 3 anos que era o mínimo que a loja queria em 36 vezes eu não queria, não fazia não tinha lógica naquele momento eu fazer essa operação de comprar um carro para pagar em 3 anos que eu ia ficar aqui no país apenas 1 ano então eu fui saber com ele como é que eu poderia devolver o carro caso eu só tivesse pago 12 prestações o que eu ia fazer? eu ia ter que quitar o carro para eles poderem comprar o carro no valor deles isso na loja eu ia ter que procurar uma pessoa para assumir o carro a prestação do carro e essa pessoa fazer todo o procedimento de financiamento então, iria me dar uma dor de cabeça então eu preferi comprar o carro cash eu tinha o cash no momento porque foi exatamente o dinheiro de outro Corolla que eu vendi no Brasil peguei 36 mil reais nele e eu disse na época deu mais de 12 mil dólares que quando eu comprei o dólar era muito abaixo de 3 reais então eu coloquei isso na cabeça o dinheiro desse carro será para comprar um carro nos Estados Unidos e foi isso que eu fiz por isso que eu não financei outra coisa que algumas pessoas comentam faz é bem mas se você tivesse comprado o carro pelo menos uma parte do carro financiado você estaria construindo o seu crédito estaria sim mas aí vai minha pergunta minha intenção aqui era só um ano mudou muito minha cabeça mudou muito depois eu falo sobre isso eu já falei um pouco em vídeos atrás mas mudou muito mas de antemão meu pensamento era só um ano aqui acabei de chegar num shopping num mall melhor dizendo que aqui a gente chama de mall no Brasil é shopping vou esperar a Letícia chegar liguei agora para ela eu acho que ela está fazendo uma corrida foi bom agora pela manhã eu vou almoçar aqui depois vou voltar para dirigir mais umas duas três horas para cumprir a meta do dia ela também mas já virou meio que rotina nossa nos encontrarmos aqui na sexta-feira para almoçarmos juntos é legal eu gosto da comida daqui o estacionamento aqui é 1,99 em alguns outros malls shopping center é gratuito mas aqui é o mais perto da área que a gente trabalha fica em Cambridge e a gente roda muito em Boston Cambridge e Brookline essa região aqui é muito bombada de chamadas então é onde a gente fica então vou encontrar com ela aqui e eu queria falar para vocês também galera no dia de hoje o vlog que foi ao ar antes desse tem uma música que foi um inscrito que me mandou é o Gabriel aquele que deixou o óculos dentro do meu carro eu conheci o Gabriel aqui ele passou 5 meses aqui nos Estados Unidos e assim que ele chegou aqui eu me encontrei com ele ele esqueceu o óculos dentro do carro e depois a gente não se encontrou mais ele voltou para o Brasil mas continua me acompanhando e me andou essa música dele que foi no vlog anterior a esse que você está assistindo então se você também é compositor se você tem uma banda e quer colocar a música sua música no meu vídeo manda mensagem na fanpage que a gente conversa não cobro nada galera não vá pensando que eu vou cobrar porque me ajuda na parte de eu não ficar escolhendo música e ajuda vocês também a divulgar o trabalho de vocês valeu acabei de chegar em casa galera olha aí dá pra ver vocês viram a hora que eu levantei pra sair vixi eu podia ficar mais tem uma galera que fatura bem agora começa a ficar bom de 5 horas da tarde às 7 horas da noite é um horário muito bom na lift gente porque a galera voltando pra casa é muito bom mas só que chega essa hora eu já começo a ficar abrindo a boca com sono dentro do carro dirigindo eu não gosto mas qualquer dia eu vou experimentar sair de manhã ficar até mais ou menos meio dia voltar pra casa ficar em casa até 3, 6, 4 horas e sair novamente estão me ligando Chiquinho par de nada foi fala é e aí como foi foi bom muitas corridas sou foi ajudar o pessoal lá a fazer foi mas estava fechado chegou atrasada não hoje sexta-feira fechado está aberto segunda a quinta fazer as matrículas das oito a uma e meia fazer as matrículas dos filhos de de Caio e de Camila né é de Serginho de Serginho também deixa eu ver aqui o Raje o Raje saiu galera mal abre aqui ele corre lá pro cantinho dele ali bora camarada ele não levanta a perna pra fazer xixi não olha tracionado de tudo sobe aí vai ali são quatro primeiro segundo ali terceiro no poste quatro aqui sai só pingando bora rapaz aí aqui ele levanta a perna na grama ele não levanta sobe chega ali fica olhando pra mim e dá nem bola vamos lá o que um vídeo no youtube não faz olha só eu fiz o vídeo dizendo que essa senhora aqui é acumuladora eu não sou acumuladora eu não sou acumuladora eu não sou acumuladora eu não sou acumuladora eu só tenho dois conjuntos de potinho é porque aqui eu mostrei pra eles que é diferente mas aqui no brasil embaixo da pia da gente tinha o que? o sorvete quantos? um monte olha o que ela fez oi meu amor eu fiz eu não fiz nada ainda sabe que horas são ainda 4,50 cheguei aqui tudo organizadozinho tudo bonitinho mais plásticos aqui também guardadas quando eu tiver alguma coisa pra reclamar eu vou reclamar através do youtube é mais fácil fazer e olha quem tá aqui e aí oi quem és tu? Cecília galera essa aqui é a Cecília a filha do Caio fez amizade com o Lala e agora tá aqui direto vai passar o final de semana aí? não vai embora quando? amanhã amanhã? eu não tenho roupa não tem roupa? eu só tenho duas roupas ah então dá mas domingo a gente vai estar na sua casa domingo a gente vai fazer um churrasco na casa dela amanhã também e aí o que a gente tem pra janta hoje? hot dog hot dog cara não tô muito animada não seguinte é deixou aqui fora olha ai meu Deus do céu nem entrei a porta ele para ixi tá frio esse dia fez 32 graus mas hoje tá fazendo quantos graus agora? deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho ô cadê o celular? não tem celular aqui? tá fazendo quantos graus? olha ali no seu Ceci eu não sei pois é nossa convidada desistiu disse bem a gente marcou tua data e tal mas ainda vai ter live vou fazer live de todos 17 graus 17 graus agora esses dias tava 32 graus eu tô vendo 17 graus olha como eu tô acostumado já deixa eu ver o rádio aqui que foi pra fora então vamos lá vamos pra live olha aí galera estamos chegando ao final da live 9h38 ainda tem 131 pessoas nos assistindo uma live curta de uma hora e meia comparação a última live que eu fiz com os youtubers que foram 5 horas a outra live quem comandou foi o Caio que tá presente aqui e olha só quantas pessoas aí galera que quer sair no vlog olha só manda o nome aí eu vou acelerar assim mais duas vezes galera tá na live tá no vlog galera manda aí que amanhã seu nome vai tá no vlog de amanhã olha a galera aí mandando os nomes aí galera gosta olha como tá passando rápido amanhã vocês vão ter que dar pausa nesse vídeo galera vão ter que dar pausa que eu tô fazendo um vlog olha aí olha aqui esse aqui foi o nosso convidado de hoje o Caio você já conhece a galera tá online então é isso aí galera foco adiante chega e foco foco em mim foco em mim tem galera mais um vlog diário chegando no fim espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje se curtiram deixa o dedo no like que vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais no Instagram Twitter, Facebook periscope, tudo barra DB Movie Make deixa seu comentário até amanhã se Deus quiser fui o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho